Para começo de conversa, apenas por ser da família real, a senhora é protegida por um princípio chamado de prerrogativa real. Graças a essa proteção, a rainha pode, entre outras coisas, viajar para outros países sem usar um passaporte. Oh meu Deus, coisa boa. Dirigir sem nunca ter feito uma prova de direção. Ah, que maravilha. Ignorar sinais vermelhos e ultrapassar limites de velocidade. Pode matar também. Isso é meio duvidoso. Indo mais além, a monarca pode, basicamente, cometer qualquer crime sem ter de se preocupar com a prisão. Eu quero ser rei também, desse jeito. Como é que nem foi para ser rei? Pelo menos quatro, acaba daqui, eu mato na manhã. Prerrogativa real. Prerrogativa a semísio. Na verdade, caso Elizabeth II faça alguma coisa contra a lei, quem precisa lidar com as consequências são os seus ministros. Isso porque, apesar da... Cadê o Bruno Hart? Meu ministro. Meu ministro! Sindicato, olha aí, ó. Meu ministro! Vamos resolver a bronca aí, né, velho? Se ligou, né? Como é que vai ser a parada? É, jogador, presidente da Senegal. Pá, o ministro que resolve. Por que que eu vou matar o cara? Eu mesmo não, irmão. Você é doido que eu vou levar uma facada e eu vou... Preciso morrer pra quê? Prisão. A monarca ainda pode receber uma punição, que, nesse caso, cairia sobre as costas de um dos agentes do Poder Executivo. Caralho, peraí. Deixa eu... Vamos voltar essa parte aqui. Quer crime sem ter de se preocupar com a prisão. É verdade. Caso Elizabeth II faça alguma coisa contra a lei, quem precisa lidar com as consequências são os seus ministros. Isso porque, apesar da impossibilidade de prisão, a monarca ainda pode receber uma punição, que, nesse caso, cairia sobre as costas de um dos agentes do Poder Executivo. E acredite-se que... Lá pra diura aí, é do caralho do menino aqui, velho. Lá pra diura aí.